Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, que Deus abençoe todos vocês, bem-vindo ao canal, posso ver com a mão, meu nome é Thiago. Afinal, onde podemos comprar o óleo Petronas 1040, 100% sintético, num lugar que seja original? É um óleo bom? Compensa trocar o óleo Yamalube semi-sintético por um Petronas? Meus amigos, quando você pensa em óleo falsificado, verificar se um óleo é original ou não, eu vejo muitos vídeos do cara olhando a embalagem, o cara cheirando o óleo, o cara vendo a textura do óleo, cara, não tem como você diagnosticar olhando uma embalagem. A pessoa pode pegar a embalagem original na oficina que usou e colocar um óleo falsificado lá dentro. Os falsificadores são especialistas, não tem como saber se um produto é original ou falso só de olhar. Os falsificadores falsificam até dinheiro, meus amigos, que dirá produtos, tá? Então, não tem como saber, tá? Outra coisa que o óleo Petrona chama a atenção é que ele é um óleo sintético, muito barato, tá? Então, muitas pessoas ficam assustadas. Caramba, será que eu compro? Será que eu não compro? O preço está muito baixo? Será que... Eu pesquisei algumas lojas, entrei em contato com alguns fornecedores, e para a minha loja eu não consigo comprar direto do fornecedor, porque o preço está muito alto. Não tem como eu bater de frente com as pessoas que estão vendendo no Mercado Livre, na Shopee e em outros lugares. Só que eu estava navegando pela Shopee e encontrei um vendedor... O nome da loja é Motu Revendedor Autorizado. Eu fiz uma pesquisa sobre a loja e me parece que é uma loja séria. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Eu comprei o produto, ó, está lacradinho. Eu já gostei, ó, que veio com nota fiscal, tá? Isso aqui, cara, é a única coisa assim que pode medir se um produto é falsificado ou não. Chegou sem nota na sua casa, você já começa a ficar com o pé atrás. Eu vou dar outra dica aqui rapidinho, que não terá que ver com o vídeo, gente, ó. A Shopee, está vendo como é que é a etiqueta da Shopee, ó? Aqui em cima tem um negócio chamado Danf. Às vezes o vendedor não coloca a nota fiscal aqui. Só que esse Danf aqui da etiqueta de envio já é a nota fiscal. Você pode tirar a segunda via diretamente no site da Cefaz, da Receita Federal, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou abrir aqui, tá, ó, e mostrar pra vocês. É mais pra título de curiosidade, porque não vai ter como saber se é original ou não, tá bom? Está bem embaladinho, veio com nota, gostei disso, tá? Vem bem protegido, muito bem protegido. Aliás, ó, ele vem com elástico e também vem com papelãozinho protegendo o óleo. Vamos lá. Ele vem com saquinho também, caso, né, infelizmente aconteça de vazar, Porque muitos entregadores jogam os pacotes, então a grande probabilidade do óleo vazar. E esse saquinho aqui eu uso na minha loja também pra prevenir esse tipo de problema, tá? Saiu, bonitão. É, deu uma vazadinha de leve. Mas não tem problema. Vamos vazar um pouquinho e vai pro santo, ó. Vazou um pouquinho, tá vendo, gente? Ó, tá? Óleo Petronas. Vou abrir aqui, fazer uma lameira da bexiga. Vamos lá. Tá no levelzinho aqui ainda, tá? Não tem problema, vazou. Só deu uma suadinha, vazou pouco. Gente, o óleo Petronas é um óleo bom? Sim! Ele é um óleo sensacional. Tiago, eu nunca ouvi falar dessa marca Petronas. Eu conheço o Mobi, eu conheço o Castrol, eu conheço o Mutu, eu conheço o Ipiranga, mas eu não conheço a Petronas. Gente, a Petronas é uma empresa internacional. Pra vocês terem ideia, ela patrocina a Mercedes na Fórmula 1. Esse óleo sai original de algumas marcas de carros. Não sei se de moto sai também, tá? O bom desse óleo é que é o seguinte. Eu paguei nele... Cadê a nota fiscal aqui? Tá cheia de durex, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Eu paguei nesse óleo aqui R$47, tá? Praticamente o preço de um Yamalube semissintético. Eu sempre falo pros meus clientes, os meus inscritos que entram em contato comigo nas minhas redes sociais. Meus amigos, rapidinho, aqui na descrição do vídeo, tá? As minhas lojas, os cursos que eu indico, os meus contatos pessoais ou pessoal, nunca sei. Escreva aqui nos comentários aqui, meus amigos. Tá aqui embaixo, tá? As minhas lojas. O link da onde eu comprei esse óleo aqui. Eu vou abrir aqui, ele aqui. O link da onde eu comprei esse óleo, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição. Depois dá uma olhadinha lá, fazê-me por favor. Fortalece aqui o canal do Eu Posso Ver Com a Amar. R$47,00 a nota quente, tá? Vamos ver, vamos ver. Isso mesmo, certinho, tá? Não veio, tá amigos? Com aqui Motul Revendedor Autorizado, tá? Veio como... Eu não vou falar o nome da loja não, porque pode dar problema pra mim, tá? Aparentemente aqui tem tudo pra ser um óleo original, tá? Não vai ter como saber. Eu olhando aqui pra vocês, mas eu compraria pra minha moto sim, tá? Só de emitir nota fiscal, só de ter esse nome. Ah, Tiago, mas qualquer um pode colocar esse nome na Shopee. Não, você não pode usar o nome em vão assim, à toa não, tá? É muito perigoso você usar o nome da Motul em vão, pode dar um processo e o dinheiro que você ganhou falsificando o óleo não valeu de nada, tá? Voltando ao óleo. Se sua moto, você usa o 1040... Tiago, como é que eu vou saber se a minha moto usa o 1040? Primeiro, você precisa ver a recomendação do manual. O que é recomendação do manual? O engenheiro que fez o motor da sua moto, ele sugere que você use 1040. Afinal, ele montou o motor, ele fez aqueles dutinhos de ar, não, desculpa, de óleo bem pequenininho pra que transite pelo óleo, pelo motor, o óleo na viscosidade 1040. Então, o engenheiro fez um motor projetado pra usar nessa viscosidade, tá? Só que muitas pessoas falam, pô Tiago, aqui na minha região é muito frio. Eu gosto de usar o 2050. Pô Tiago, aqui na minha região é muito, sei lá, eu quero usar o 1030. O óleo que você vai usar na sua moto, é você que vai decidir. O que tá no manual é uma recomendação. Tem muitas pessoas de moto Honda, que é recomendado o 1030, usando o 1040, tá? Já que na minha região é muito quente, o óleo 1030, ele fica muito fino. Eu prefiro usar o 1040. O que você acha? Eu sou da opinião do manual. Mas se você acha melhor usar um 1040, a diferença vai ser de 10W, muito pouco. Eu acho que não vai impactar tanto assim, tá? Eu sigo a risca. Existem muitas pessoas que não seguem a risca, acham que é pouca coisa, não tem nada a ver. Se der algum problema, você vai ver a longuíssimo prazo esse problema aparecer no seu motor. Mas não é nada que você pode provar a curto prazo ou verificar, ó, eu usei 1030, por causa disso a minha bomba de óleo travou. Não tem nenhuma evidência dizendo se você usar um óleo diferente o que pode acontecer, tá? Vamos voltar aqui pro óleo, tá? O óleo Petronas, ele é um óleo 100% sintético, tá? Existem óleos minerais, semissintéticos. O semissintético é uma mistura de 10% de óleo sintético com 90% de óleo mineral. E esse aqui é um óleo 100% sintético, tá? É isso. Um óleo 100% sintético. Esse aqui é o melhor óleo que o seu motor pode ter, tá? Existem várias marcas de óleo sintético. Tem Móbil, tem Motul, tem Castrol. Ótimas marcas, não é? Todas as marcas que você comprar original, elas são excelentes pro seu motor. O grande diferencial do S40 Petronas é que o preço dele é muito baixo. Ele é praticamente metade do valor das marcas como Móbil, como Motul, como Castrol. Metade do preço. O Móbil da minha loja custa R$88,00. Eu paguei R$47,00. Praticamente metade do valor num óleo 100% sintético. E muitas pessoas compram, um dos óleos mais vendidos do Brasil é o Yamalube 1040. Gente, o Yamalube 1040 custa na faixa de R$40,00 a R$60,00. Cara, com R$47,00 você consegue comprar um óleo 100% sintético 1030 Petronas. O que a gente tem que entender aqui é que ele é um óleo 1040, ele é A-P-I-S-N, tá? O único óleo melhor que esse aqui que vai ter na praça aí é o Motul. Vou colocar na tela aí o Motul, a embalagem nova. Que ele é A-P-I-S-P. Esse é o melhor que tem. Ele é Jaso M-A-2. M-A-2. Muitas pessoas me perguntam. Tiago, qual é o melhor 1040 que eu posso colocar na minha moto hoje? O melhor 1040 que você pode colocar na sua moto hoje é o Motul 1040 da embalagem nova que é a A-P-I-S-P, tá? Abaixo dele, entre aspas, é muito páreo ali, tem Móbil, tem Castrol, tem Shell. Shell, excelente, meus amigos. Lembrar que eu vou fazer um vídeo sobre o Shell. O Shell também é muito top. Tem o Shell. Só que, cara, se eu posso aliar uma... Como é que fala? Qualidade com um preço bom, eu vou de Petronas. Se minha moto usasse 1040 hoje, eu iria de Petronas. Eu não uso o Petronas 1030 na minha moto porque ele não é a P-I-S-M, ele é uma P-I abaixo, acho que é S-M, tá? Então eu não coloco. Já esse aqui é top, top de linha, tá? Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, tá? Eu comprei de uma loja chamada Motul Revendedor Oficial. O único jeito de você comprar um óleo original é confiando no vendedor, tá? Eu não tenho como eu confiar. Eu vou abrir aqui pra ver os lacres de segurança, ó. Veio com lacre, ó. Quando faz esse barulhinho é porque tem um lacre. Tem um alto relevo aqui, Petronas, ó. Tá vendo? Um alto relevo aqui. Beleza? Aparentemente aqui a embalagem não tem nenhuma violação, não tem nenhuma letra que possa falar Poxa, os caras fizeram uma gráfica ali da esquina. Eu tenho pra mim, tem 99% de certeza que esse óleo é original. Vocês verem, meus amigos, ó. A nota fiscal aqui não vai aparecer pra vocês aqui? Eu comprei um celular novo, talvez apareça, ó. Tá escrito Tiago Castro, meu nome. Eu não recebi esse produto da loja, eu não sou patrocinado pela Petronas, eu não sou patrocinado por essa loja. Mas, cara, eu acho que vale a pena. Ah, outra coisa aqui, gente, ó. Eu não vou colocar o nome, vai aparecer aqui, tá? Essa loja que eu comprei tem 20 anos no mercado, tá? Você jogar o vento 20 anos no mercado por conta de, como é que eu posso dizer, ganhar alguns mil reais aí com óleo falsificado, eu acho muito equivocado, tá, gente? A única maneira da gente saber se esse óleo é original mesmo é encaminhando pra uma fábrica, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui um vídeo, um projeto, eu vou ligar, eu vou tentar entrar em contato com a Petronas, ver se eu consigo mandar esse óleo pra eles fazerem um laudo e tudo mais. Mas eu tenho pra mim aqui que 99% de certeza que esse óleo é original, tá? Eu agrego isso pelo fato do produto vir com nota. Pô, Tiago, mas a nota pode ser falsificada. Cara, hoje no Brasil tá muito complicado essas questões de notas fiscais falsificadas e tudo mais. É uma loja com 20 anos na praça, tá? É um anúncio que já vendeu bastante unidades, o link vai estar, o primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá? Eu acho que vale a pena comprar sim, eu acho um óleo excelente e principalmente o preço dele tá muito bom. E eu substituiria ele tranquilamente do Yamalube semi-sintético por um Petrona 100% sintético. Essa é a minha opinião, se ficou alguma dúvida, meus amigos, por favor escreva aqui nos comentários, vamos interagir, tá? Ficou alguma dúvida? Tem meu TikTok que eu respondo você com vídeo, tem meu Instagram que eu respondo você ali mais rápido. E um jeito mais rápido ali de eu responder você é através do WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Meu amigo, já escreve a dúvida. Eu perco, tipo, perco não, eu ganho uma hora do dia, eu separo uma hora do dia pra responder os meus inscritos. Só que muitas vezes eu vou num cristo que tá escrevendo assim, ó, Oi, eu vou conseguir responder esse cara novamente só o dia seguinte. Se você já coloca a resposta pronta, eu respondo você o mais rápido possível, tá bom, meus amigos? Enfim, é isso. Eu estou aumentando, eu tô falando isso em todos os vídeos, se você ficar até o final, um beijo, muito obrigado pelo carinho que você tem por mim. Se você ficou até o final, só escreve, ô Glória, ô dá um joinha só pra eu entender que eu quero aumentar ainda mais os meus vídeos, tá bom, gente? Enfim, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho